Eu vou dialogar com elas, tenho estimulado a nossa militância a dialogar com os indecisos, a dialogar em quem está querendo votar em um outro candidato, porque vai ser muito bom e positivo para o Brasil se a gente liquidar a eleição no primeiro turno. Essa tentativa de golpe do Bolsonaro, de não aceitar o resultado das eleições, ela se reduz em muito se a gente resolve a eleição no primeiro turno. Então não tem razão alguma para alguém não ir votar, ou para alguém votar em branco, ou para alguém votar nulo, ou para alguém seguir aí numa indecisão exagerada. Eu acho que nunca foi tão fácil escolher porque o Lula e o Bolsonaro são muito diferentes. O governo exitoso, de sucesso, com quase 90% de aprovação que o Lula deixou em 2010 é muito diferente desse governo de morte, de tragédias, de conflitos, que o Bolsonaro está concluindo e entregando de forma vexatória ao país e ao mundo. 13 e 10 é Zeca, o Zeca é Lula, o Lula é Zeca. Zeca de seu é federal!